O imóvel simples no bairro Regina Bastelli é semelhante à maioria das empresas de joias da cidade. Um barracão livre de qualquer suspeita, mas no lugar de matéria-prima se escondiam drogas. 14 quilos de cocaína, parte do entorpecente já pronto para venda, além de embalagens para o produto. A guarda municipal chegou até a refinaria de drogas depois de uma denúncia anônima. O local estava fechado e ninguém foi preso.